Eita provas tensas, são 180 questões de múltipla escolha, além de uma redação de até 30 linhas. É, já chegou o Enem, é nesse final de semana, tá na hora de você colocar em prática tudo o que estudou durante o ano. E as provas do Enem são iguaizinhas esses simulados aqui, um pra cada dia de prova. E eu te falo, se você vai fazer o exame, é bom dormir bem essa noite. Ele tem que ter uma boa noite de sono, no mínimo ele dormir 8 a 9 horas aí, acordar tranquilo, tomar um bom café da manhã, ter um momento de tranquilidade com seus familiares, ir bem antes para o local de prova, porque a gente sabe que na cidade o trânsito nos dias de prova é bem intenso, então ele tem que chegar pelo menos com uma hora de antecedência dos locais de prova. Os alunos têm 4 horas e meia para fazer a prova no primeiro dia. As questões são sobre ciências humanas e ciências da natureza. E como não dá para perder tempo, é bom começar pelas questões que você considera mais fáceis. As questões que ele bate o olho lá na prova e vê que ele dá conta de fazer. Ele tem 4 horas e meia para fazer, por exemplo, o primeiro dia de prova, né? Então, mais ou menos, ele tem 2 minutos e meio por questão. Ele não pode perder muito tempo em cada questão. Então, ele começa pelas fáceis. Se ele viu que uma questão ele está perdendo muito tempo, passa para outra e depois ele volta para fazer aquela questão. Já no domingo, no segundo dia, são 5 horas e meia de prova. Isso por conta da temida redação. Então, a dica de quem entende é que você comece por ela. Aqueles estudantes que fazem rascunho, pelo menos um planejamento breve do texto, já faça isso, né? Já reflita minimamente sobre o tema e depois faça algumas questões. Então, que passe para a prova de códigos e linguagens, até porque ele pode encontrar alguma informação que possa até contribuir. Ele pode depois voltar e conseguir identificar, inclusive, alguns equívocos para aí sim passar a redação a limpo. Cuidado com os erros gramaticais e com a estrutura do texto, viu? A professora lembra que todos os detalhes são avaliados. Questões relacionadas à pontuação, à ortografia. Depois, a segunda competência é essa de estrutura, de organização, compreensão do texto. A terceira, de argumentação, tão importante. E a quarta competência que é da coesão é que depois da gramática são os principais equívocos. Então, repetições de palavras ou mesmo uso inadequado de conjunções, de conectivos. Então, é importante ficar bem atento a isso. Ah, e segundo os professores, nos dias da prova, vale também levar aquele lanchinho e uma água. Porque a barriga roncando pode atrapalhar o raciocínio. Sucesso!